E como é que a pessoa do BOGO? Eu sou Dona Esfer... E como é que a pessoa do BOGO? Hoje o vídeo é com Alen Alen, whatever, no Zanga Você que nos fez, nós chamamos de Alen Aceita o nome a si mesmo Hoje faremos um vídeo Pego, crusho, desdenho Xipo E não... Não, não tem nome pego Atenção, não tem nome pego Pego, crusho Desdenho Desdenho é o que? Eu... Então mais ou menos não pego Desdenho tá bom E... Essa outra cena que eu esqueci Então, ser mais longa, ser mais demora Seja, lhe conhece Mas não, no momento não me apresenta Fala pra quem não me conhece, Amalen Sou youtuber Não sou influencer Parém de me chamar influencer Entrega Eu não sou influencer Eu sou youtuber Eu não sou influencer Eu sou youtuber Obrigado E com câmera De buscar isso Ok, vamos começar Dinara Conhece? O que é a foto? O que é a foto? Conheço Ok Pegas, crushas Sigas pra ninguém Ou desdenhas a dinara Olha pra cá Olha pra cá Crush Ok Ok Dinara O Alan tem um crush Por ti Mua mam Não se lemane Pegue foda Ela é bonita Ela é bonita Mas essa coisa Não Eu estou com a foto Não Não faz uma foto Ei, ei Qual é o teu tipo? Agua Vamos descobrir Vamos descobrir Vamos descobrir Deixa que nos dizer Vamos descobrir Vamos descobrir Vamos descobrir Vamos descobrir Ok, Alan Alan Eu não pude colocar Eu vou falar de uma cena Que tu disse Uma cena Que tu disse? Num live Uma live Qual live o que? Você só me ouve Olha, fala muito assim Tu disse Tu disseste Eu sou bissexual Eu Mas eu tava quieto É, é Você disse eu sou bissexual Quem? Tu? Eu Só que eu não pude por homens Porque eu não tinha coragem de dizer Mano Mas Eu tinha uma pergunta Tu tens um crush Por alguém Já que és bissexual Por um homem Aqui na cidade Não Por que não? Por que não? Mas tem um crush Que não te dicas de fora? Não Namorando? Solteiro? Namorando? Depende Como assim depende? Depende De? Sim Depende Agora tá a namorar com alguém Tá solteiro Não Ok, toma paquerar Eu comece a fazer com o doce Agora A minha pergunta é Quem está a paquerar? Sem dizer nomes Não Como eu vou dizer quem está enquanto não vou dizer nomes? Eu quero perguntar o que eu vou perguntar Eu sou um filho Um homem ou uma mulher Uma mulher? Ok 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 Por que? Porque ela tem uma forte maldade Eu não sei Não sei Qual é o meu tipo? Para pensar Ela é grande Ela é maior de idade Mas Lenny Soares não é maior de idade? Não Dinara também Não Ok 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 Neuza se ria Hummm Crush 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 Por que? Ela é o teu tipo Para ter de procurar? Ha 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 MUITO Ha 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 Ei Dessa forma que estás a rir machucado E Aissa Martins Pegas crushes tipo de destenhos? Humm Destenhos Destenhos? Porquê? Ela não é teu tipo? Sim Melissa Nelly Pega as prasas, chipe as desdengas Hum... Desdengas Por que? Não é teu tipo? Não Não é teu tipo? Não Sara Shen Conheço Conheço Desdengas Por que? Ela é tão jovem para mim 15 Tu tens... Kadija Conheço Kadija Conheço Kadija Kadija M Eu não quero ver o nome dela, fica mal Mas está aqui a foto Musashi Desdenho Mas já tive um crush por ela Ah... Desdenho é muito Cai lá no forte Não, desdenho Por que? Ela é minha Mas ela é tão jovem Mas espera lá, qual é tudo? Tu deixa eu dizer Por que? Não é mesmo assim Ok... Como explicar? Como explicar? Você vai ser sexy, sabe? Não Não Sim É O que é? 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 A ver... O que é? O que é? Ok, ok... O que é? O que é? O que é? É? Eu não sei. 23? 30? Eu acho. A sério? Shanila Ferreiro. Ela é bonita, mas... Rijo, rijo, rijo. Sou assim, é assim mesmo. Michael B. Jordan. Vamos casar, ter filhos. Brad Pitt. Dois dente. E? Diz dez denhas. E? Esquena. Quem é o Ferrão? Um crush. Um crush? Um crush? Sim. Minha irmã. Quem é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Aquele dia. Eu até perdi a moral de fazer vida. Só tá na memória de meter no destemho assim mesmo. Eu tô a ser sincero, eu prometi que crashe. Pelo menos. Não minto. Mas peraí lá, agora... Perdi forças. Estou fraco. Muito obrigado por ter assistido até aqui. Isso que eu mais ouvi. Zanguei, não, já não quero. Faça a cara que quiseres. Você desdenhou todos. Que eu não esperava ouvir. Não desdenhei todos. Tá bem, imagina, há pessoas que tu crushes. Além desses aqui. Ahn... Quem crush? Moçambucano, certo? Homens e mulheres. Fique à vontade. What? No time. Você não vai decidir se quer dizer homens e mulheres. Deslhe, deslhe, deslhe. Vamos aqui. Homens e mulheres. Fique à vontade. Então não vais dizer homens e mulheres. Ei. Você já gostou o quê? Ei, 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 ei. Porque não pode. Eu sou casal! Ei, 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 ei. Vocês dizem que há casais que crusham outras pessoas. Sim, sim. Crushar é normal. Mas aí, estás a dizer... Então vais dizer homens e mulheres são normais. Eu vou crushar o homem. Por que não? É normal, é normal. É fantástico. Minhas crush. Minha crush é minha namorada. Quem tu é namorada? Ahn? Quem tu é namorada? Água! Quem tu é namorada? Minha namorada? Minha namorada? Quem? Minha namorada? Minha namorada? Minha namorada? Minha namorada? Minha namorada? Minha namorada? Ok. Isso. Agora, crushes quem? Homens e mulheres. Me crusham homens. What the fuck? What the fuck? O que? Não! Por que? Por que? É... Por que? Por que? É... Por que é tímido? É muito estranho. Estranho o homem. É um crushar o homem. Por que é? É... É, mas não. De verdade, agora são vocês. O único homem que eu crusho é moço. Chama-se... ... Eu não sei se você conhece, chama-me de Adem. Eu não sei se você conhece, chama-me de Adem. Não. Nem goste. Não me diga. Ok, minhas crush. Acho que não estão aí. Mas era essa aí que eu já disse. Ah, ok. Quem, 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 quem? Acho que já são essas aí. Ah, não. Ah, nice, né? É o seguinte. Porém, são bonitas. Não que crush. São bonitas. É o quê? Como assim são bonitas? Espera, quando... Eu desde em algumas. Eu falei que eram velhas. São bonitas. Eu apreci, mas não crush. Espera, eu vou abrir, meu sério. Sim. Tu vai me dizer quem é fera? Após não, eu não vou mostrar meu filho. Vamos fazer scroll devagar. Bonita. 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 Bonitona. Bonita. Bonitinha. 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 Luciano, eu vou fazer coisas bonitas. Claro, porque eu não vou estar aqui a dizer que é feio. Porque eu ia dizer que é feio. Essa aqui. Oh, gata. É, gata. Quando eu sou? The Queen. Gata. 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 Linda. Abre cabelo, gira, hidratação, não sei o quê. Cortar ou não cortar? Não, ela é feia. Ela é feia. Ela é feia, mas consegue-se ajustar às vezes. Não quer dizer mais ninguém. Só de cortar. O que é bom pra dar? Podemos acabar? Sim. Ainda não sei o homem que tu crushes. Diga o homem que tu crushes, Cammy. O que é que é esse gajo aí que tem loucação a mente? Tô a esperta. Muito obrigado por esse DG. Não obrigado nada, não agradeci nada. E por isso. E então, Alicat! Diz lá! Alicat! Estou obrigado a dizer que um homem que eu crusho, ok? Diz lá, não é problema. Não pode. Estou obrigado. Quanto grande N. Estou obrigado, Jack. É esses famosinhos. Depois é os famosinhos que tu crushes. Mas por que eu vou crushar um homem? Diga-me lá. Mas eu acho que todos não me crusham. São as riscas. O que é isso? Não tem isso para o dia. Vamos procurar. Se não apanhasam, devem me fazer casas. Be honest. Porque não podes. Não. O mais. Não conheço. Não me crusham ninguém. Quem é Juran? Quem é Macuaco? Quem é Castilho? Não conheço. Juran Ken. Esquisas. Acabou de vir. Eu não me crush nenhum homem. Que diabos? Que diabos? Eu não me entendi. Eu não me entendi, mas é tudo bem. Eu não me entendi, mas eu não tenho vontade de perceber. Eu não tenho vontade de perceber. Eu não me entendi. Eu não me entendi. Os famosinhos, como tu disseste. Eu não me crush. Mas é gato. Quem? Isaac. Mas quem? Sou. 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 Vocês. Todo mundo sabe disso. Mas quem? Zaga é o boss. Eu não me entendi. Eu não me entendi. Eu não me entendi. Eu sou um gato com beleza rasa. Nenhum. O que? Beleza rasa? Dê um gato. Muito bem. Muito bem. Muito bem. Muito bem. Muito bem. Eu acho que é mais bonitinho. Eu. 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 Você está aí se insultar. Ok. Vamos olhar para a câmera. Bater um sorriso. Nos comentários. Vocês põem quem é mais bonito. Não aponhem porque é o meu canal. Não aponhem porque é o canal dele. Be honest. Sorrila. Vamos olhar para as fotos aqui a passar. Está nice. Está nice. Avaline. Quem é mais bonito? Quem é mais sério? Entra bem. 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 Você ainda está procurando um sorriso bonito. Eu nem sigo o sorriso da coliqueira. Te matei. Acabou o vídeo. Ganhei. Mas o que? Que vídeo são aí nos comentários que é mais bonito. Eu tenho um namorado depois. Fais conta para brancar. Boss para brincar. Boss para brincar. Eu estou brincando. Mas o que? Acabou o vídeo? Ah, maluco. Obrigado por ter esse vídeo até aqui. Inscreva-te, deixe seu like e compartilhe. Inscreva-te no meu canal. O que é que? Toma o dedo. Não inscrito. Não esqueça de deixar seu like. Não esqueça de deixar seu like. Seja pra ser boniquinho, siga-me, BAIXOS, sim, até o próximo vídeo. Nos comentários, na descrição estará o canal da Lenny, Instagram, muito obrigado pela presença, por ter assistido o vídeo, obrigado... Caísa, estamos a pedir comida, tchau. Caísa, estamos a pedir comida, estamos com fome, estamos a tremer, não consigo pegar pergarnada. Muito obrigado a assistir o vídeo até aqui, eu sou Ken Neuron e um abraço, até a próxima. Tchau.